Bom, essa moeda aqui, que é a moeda do judô, tá bom? Moedas de R$1 do judô das Olimpíadas. Olha só, como você está vendo aqui, também está bem bonita. Está com brilho ainda, é uma moeda soberba. Mas essa aqui, no estado de conservação GMBC, ela foi catalogada no valor de R$2, tá? Olha só todos os detalhes, como você está vendo aqui, olha só. Uma moeda bem bonita das Olimpíadas, vale a pena você ter ela em sua coleção também, tá? Então, moeda de R$1 do judô, foi catalogada, vou repetir, R$2 no estado de conservação de Subirba 5, FC Flor de Cunho R$12, tá? Moedas das Olimpíadas, ela pode valer muito dinheiro se ela tiver algum defeito. Se for uma moeda reversa investido, horizontal, aí sim, vale um bom dinheiro. Mas, normal, não vale tanto assim. Vamos para a próxima moeda. Agora, a gente pode estar vendo aqui a moeda da natação paralímpica, tá bom? Moeda de R$1 da natação paralímpica. Essa aqui, de R$1 da natação paralímpica, ela foi catalogada no valor de conservação MBC, pessoal, a R$2, tá bom? MBC R$2, se for no estado de conservação de Subirba 5, FC Flor de Cunho R$12. Pode ver que é um vídeo sem enrolação, um vídeo bem dinâmico, onde eu passo muitas informações, principalmente, de valores de catálogo do ano de 2024, para essas moedas comemorativas do Plano Real, tá bom? Moedas de R$1, olha só o estado de conservação, como é que ela está bonita, ó. Moeda da natação paralímpica, tá bom, pessoal? Agora, a gente vai para a próxima moeda comemorativa. Bom, pessoal, agora a gente pode estar observando aqui a moeda de R$1 da canoagem, tá bom? Uma moeda também muito bonita, olha só os detalhes, ó. Moeda bem conservada. O valor facial aqui de R$1, moeda da canoagem das Olimpíadas, tá bom? Ela foi catalogada no valor de MBC a R$2, tá? O estado de conservação em MBC, a moeda da canoagem, R$2. Se for no estado de conservação de Subirba, foi catalogada no valor de R$6, tá bom? E FC Flor de Cunho, R$13. São esses valores de catálogo atualizado, lembrando que é base de referência de valores, tá bom, pessoal? Para essa moeda aqui da canoagem das Olimpíadas do Rio 2016. Vamos para o próximo vídeo, no caso aqui, a próxima moeda. Agora a gente pode estar observando aqui a moeda do basquete, tá bom? Moeda de R$1 do basquete. Ela foi catalogada no valor de MBC, no estado de conservação MBC, a R$2, tá bom? Olha só, temos aqui o valor facial de R$1, tá bom? Se for no estado de conservação de Subirba, R$6. FC Flor de Cunho, ela foi catalogada no valor de R$13. Valores de catálogo para essa moeda aqui de R$1 para a moeda do basquete das Olimpíadas do Rio 2016. R$1.016, tá bom? Olha só os detalhes, pessoal. Moeda muito bem conservada. Essa minha aqui no estado de conservação de Subirba. Note que ainda está com brilho. Uma moeda muito bonita, muito conservada. Como eu falei no início do vídeo, quanto mais conservada, mais ela pode estar valendo. Vamos agora para a próxima moeda. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou estar passando aqui também valores atualizados para essa moeda aqui do vôlei, tá? Moeda das Olimpíadas do vôlei de R$1, como vocês podem estar observando aqui. Essa aqui, ela foi catalogada no valor de MBC a R$2, tá bom? Se ela for no estado de conservação de Subirba, um estado de conservação muito bom, com brilho, bem conservada. Foi catalogada no valor de R$5, tá bom? Então, FC Flores de Cunho 12. Lembrando que uma moeda FC Flores de Cunho é uma moeda novinha que nunca foi circulada. Como eu falei, quanto mais nova, mais bem conservada, mais pode estar valendo a moeda, tá bom? Essa minha aqui, ela está no estado de conservação de Subirba. Note que ela está com brilho. Olha só, pessoal. Uma moeda muito bonita, bem conservada. Vamos para o vídeo da próxima moeda. Essa moeda aqui que a gente está observando agora é a moeda da natação, tá bom? Moeda de R$1 da natação das Olimpíadas. Foi catalogada no valor de MBC, no estado de conservação de MBC, a R$2,50, tá? Olha só, moeda de R$1 da natação, MBC R$2,50. Se for no estado de conservação de Subirba, R$7. FC Flores de Cunho, R$16. Todas as moedas das Olimpíadas, muito bem conservada, como vocês podem estar vendo aqui. Eu vou estar passando, daqui a pouquinho, quando finalizar aqui, os valores também de catálogo, como eu já mencionei, para a coleção completa. Você vai ficar sabendo também nesse vídeo quanto que pode estar valendo a coleção completa das moedas das Olimpíadas, no caso aqui, no estado de conservação MBC, tá bom? Agora eu vou estar passando valores para a próxima moeda. Vamos lá. Vamos lá.